É isso aí rapaziada Esse é o pós da CDD Alô Cidade de Deus Me liga Presta atenção Vamos quebramos Deixa comigo Sou morador da favela Também sou filho de Deus Não sou de chorar mazelas Mas meu amor perdeu Sou operário da vida Da vida que Deus me deu Mas se eu chego atrasado Meu alguém já comeu João José Jesus Mané Tião Belé Jambô Bené É a cidade de Deus Só que Deus esqueceu de olhar A essa gente que não cansa de apanhar Não vem dizer que a situação é uma questão João João José Jesus Mané Te amo Belé Jambô Bebéné Pére Legenda por Sônia Ruberti